A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 29. Naquele tempo Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodia, diz mulher de seu irmão Felipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodia diz, o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodia desentrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me dês agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Querido irmão, querida irmã, hoje celebramos o martírio de São João Batista. Dos santos se celebra a entrada no céu, o dia natalício para o céu, o dia da morte. Hoje celebramos de João Batista o martírio. Dele se celebra também o nascimento, no dia 24 de junho. Dada a importância dessa figura para a vida da igreja, para a história da nossa salvação. João Batista, numa cena que ouvimos agora, tão desagradável de vê-la descrita, porque é uma cabeça em cima de uma bandeja. Não é uma cena bonita, é tétrico aquilo que aconteceu, quando por maldade de Herodíades, por maldade de sua filha, e Herodes que acede a esse pedido, tão horroroso, como Herodes cai numa verdadeira armadilha, e acaba matando João Batista. Mas enxerguemos as coisas do outro lado. João Batista perdeu a cabeça. Muitos perdem a cabeça em outro sentido. Fazendo coisas atrapalhadas, fazendo o mal, destruindo as pessoas, ou a própria dignidade, através dos vícios, através de tantas atitudes, que não correspondem à grande dignidade de filhos de Deus, que nós recebemos do próprio Senhor. Perder a cabeça por causa da verdade. Ah, isso aqui vale a pena. Talvez não percamos a nossa cabeça, no sentido de sermos degolados, mas haveremos sim de abrir o coração, para que a nossa cabeça pense, aquilo que agrada a Deus, aquilo que significa respeito à sua lei, à dignidade das pessoas, o que corresponda à verdade. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto